É miscelenavamente, eu fumo o meu feno, tu chupa o meu grosso Eu fumo o meu fininho, tu mama o meu grosso Vai, 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 que tá gostoso Vai, 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 que tá gostoso Vai, vai, que tá gostoso Vai, 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 filha da puta do caralho Aí tu vem me mamando, aí eu vou te xingando Que tá perto, vai levando, você me exigando Mama, 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 e eu vou é te xingando Mama, 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 e eu vou Vai, 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 que tá gostoso Vai, 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 que tá gostoso Vai, vai, que tá gostoso Vai, 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 que tá gostoso Eu tava dormindo, ela me acordou com um bocete Eu tava dormindo, ela me acordou com um bocete Não pode que eu toque essa aqui no DJ Ramon Mix, cê é foda Não para que eu já vou gozar Tipo que tá bom demais Não para que eu já vou gozar Tipo que tá bom demais Não para que eu já vou gozar Tipo que tá bom demais M10, sabe o que é M10? Aqui é tudo, é 10 Cê é louco, maluco? Não, vou gravar assim mesmo, vou sair rouco M10, novamente Eu fumo o meu fino Tu chupa o meu grosso Eu fumo o meu fininho Tu mama o meu grosso Vai, 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 que tá gostoso Vai, 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 que tá gostoso Vai, 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 que tá gostoso Vai, vai, filha da puta do caralho Aí tu vem me mamando Aí eu vou te xingando Tu tapas, tu vai levando Você me exigando Mama, mama, mama E eu vou é te xingando Mama, mama, mama E eu vou Vai, 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 que tá gostoso 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 Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocete Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocete Não pode que eu tô com essa aqui no DJ Ramon Mix Cê é foda, hein? Não para que eu já vou gozar Tipo que tá bom demais Não para que eu já vou gozar Tipo que tá bom demais Não para que eu já vou gozar Tipo que tá bom demais Engala essa porra, vai, vai Engala essa porra, vai M10 Sabe o que é M10? Aqui é tudo É 10 Chuparina da quebrada Chupeta o vizque na cama Chuparina da quebrada Chupeta o vizque na cama Chuchu 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 Ei Chuchuzinho Chuchuzinho Juliana Pedibor que me mama Juliana Vende bocão na banana Com ciúmes da xanaína Juliana só reclama Juliana Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha Vai mamar o Bruninho, bitch, fumando maconha Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha Vai mamar o Bruninho, bitch, fumando maconha Êh, Xuliana, verde e bocão na banana Ê, Juliana, verde bocão na banana Juliana, verde bocão na banana Unir o beat, mais um sucesso Chuparina da quebrada, chupetovski na cama Chuparina da quebrada, chupetovski na cama Ô Juchu, chuchu, ô Juchu Ei, chuchuzinha, chuchuzinha Juliana, verde bocão na banana Com ciúmes da Chinaína, Juliana só reclama Juliana Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha Vai mamar o Bruninho, bitch, fumando maconha Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha Vai mamar o Bruninho, bitch, fumando maconha Ei, Juliana, verde bocão na banana Ei, Juliana, verde bocão na banana Juliana Pedi bocão que me... É bencila na banana Unir o beat, mais um sucesso Maria Oh, Maria Estou enamorado por ti, Maria Ei, Maria Ei, Maria Ei, Maria Ei, Maria É bencila na eva-mede Ei Oh, tu tá tão, tão linda que esse rabetão Tô chonadão, dão, dão, dão nesse bundão Cai rabetão, dão, 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 dão no chão Cai rabetão, dão, 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 dão no chão Maria Maria Oh, Maria Estou enamorado por ti, Maria Ei, Maria Ei, Maria Ei, Maria Ei, Maria MC lá no eva merda Ô tu tá tão, tão linda que esse rabetão Tô chonadão, dão, dão, dão nesse bundão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai a rabetão, tão, 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 no chão Cai a rabetão, tão, 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 no chão Cai a rabetão, tão, 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 no chão Ei Maria, ei, ei Maria O senhor Padone Maria, estou apaixonado por ti Vai Ó, e aí DJ MG, frisando o papo, tá? Vai 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 me mamar, se diverte Vai me mamar, se diverte Dança maconha, balinha, muita putaria Só fortalece E muita putaria Só fortalece Só fortalece Só fortalece Vai mamar, vai Vai mamar, meu sonho metal Vai mamar, vai Vai mamar, vai mamar Vai mamar, vai mamar Vai mamar, vai mamar Vai mamar, vai mamar Se diverte Vai me mamar Se diverte Dança maconha, balinha, muita putaria Vai Só fortalece Vai 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 Desce do linguadão Sobe do linguadão Vai Desce do linguadão Sobe do linguadão Vai Passa o linguadão Do saco Batendo o bondal no chão Vai Passa o linguadão Do saco Batendo o bondal no chão Vai 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 me mamar, se diverte Vai Vai me mamar, se diverte Dança maconha, balinha, muita putaria Só fortalece Só fortalece E muita putaria Só fortalece Só fortalece Só fortalece Vai 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 me mama, vai me mama, se diverte Vai me mama, se diverte Da sua maconha, balinha e muita putaria Só fortalece e muita putaria Só fortalece, só fortalece, só fortalece Desce do linguadão, sobe do linguadão Vai! Desce do linguadão, sobe do linguadão Passa a líquida do saco, batendo bondal no chão MC Lan, MC Liu, Romano Fiode Ai Liu Beat no Beat Eu não vivo de fama Minha única fama é ser monstro na cama Ah, ah, ah Eu não vivo de fama Minha única fama é ser monstro na cama E ae esse clonado, mas qual que é a fita? Pra mim gravar ou pra mim cantar? Cantar? Ah, demorou Da maconha Da maconha pra essa vaca que ela gama Da maconha que ela fala que te amo Piranha Piranha Vai sentar louca na cama Piranha Vai sentar louca na cama Da maconha pra essa vaca que ela gama Da maconha que ela fala que te amo Piranha Vai sentar louca na cama Piranha Vai sentar louca na cama Na onda da selvagem Selvagem, mentira Eu lanço Pra todas as piranha Pra todas as piranha Olha o beat É que ela vem Lá do mora Aqui pra quebrada Fode com a rapa e bota a culpa na caixaça Fode com a rapa e bota a culpa na caixaça É que ela vem Lá do mora Aqui pra quebrada Fode com a rapa e bota a culpa na caixaça Fode com a rapa e bota a culpa na caixaça Se eu te salvar no lança eu to mesmo é o bom de todo Nossa mano Ta porra amigado Putinho junto no bagulho Caralho o Detone Se eu te salvar no lança eu to mesmo é o bom de todo Se o Lil te der lança eu to mesmo é o bom de todo Foda com a rapa MC lá novamente Hey Cala aí hein senhor Aile o beat no beat Aile o beat no beat Aile o beat no beat Mas ta tipo como? Tipo vavazinho Vazinho 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 Quem é vivo sempre aparece hein ladrão Tamo de volta Quem desacreditou? Ae, volta, véi. Pra voltar é foda, né? Vou de vídeo, cara. Olha que eu tô louco, quero chapete Uma novinha pra nós transar Dá um papo aí, MC Lão E conscientemente Ela olha pra mim com cara de carente Eu já percebi, tá louco? Eu sou ridente Se mexer comigo, toma! Oi, toma! Oi, toma novinha pra ficar content É pente, é pente, pente Pente, pente, pente É pente, é pente, pente Vai vendo pente, pente É pente, é pente, pente Vai pente, pente, pente É pente, é pente, pente Vai pente, pente, pente Toca aí lá em fiat que ela vai embragar É um papapá É dois papapá É três papapá Vem que nós vai te pegar É um papapá É dois papapá É três papapá É só pintada, hã É só pintada, braba nas amantinas de casa É só pintada, braba nas amantinas de casa É só pintada, braba nas amantinas de casa Faz a fila indiana pra sentar na minha piroca Sentou? Próxima Quicou? Próxima Sentou? Próxima Ê Cê sabe que o mundo gira Na fila anda Não cosme pra cima pra ela não cair na xereca Novinha Tudo que vai Bota Taca a bunda que eu taca piraca Tudo que vai Bota Taca a bunda que eu taca piraca Tudo que vai Bota Taca a bunda que eu taca piraca Taca a bunda que eu taca E se eu tu fizer bem Hoje vamos te engravida Taca aHJ Aqui no mandelão só tem Quem tá da hora Aqui no mandelão só tem as que sentar da hora Mas aquela ele tá sentando mal, mano E agora? Ih, fora Ih, fora Vai ter que sentar bem Se tu quer sentar na piroca Ih, fora Ih, fora Vai ter que sentar bem Pra sentar, sentar na piroca Ô, Tzinho, para de estourar desse jeito aí, truta Você continuar estourando desse jeito aí Lançando hit aí os caras vão ficar bravos, truta Ô, tem espaço pra todo mundo no funk, ladrão Não é assim, não Vai ficar estourando toda hora aí, ladrão Não, tá bom, lançar um hit tá bom Lançar dois hits tá bom É toda hora, é hit, ladrão Não, desse jeito a concorrência não aguentar não, truta Pode parar com isso daí, truta Você tá apelando demais, tá bom já, truta É o Tzinho novamente Faz a fila indiana Pra sentar na minha piroca Faz a fila indiana Pra sentar na minha piroca Sentou? Próxima Quicou? Próxima Sentou? Próxima Quicou? Próxima Faz a fila indiana Pra sentar aqui pros maloca Faz a fila indiana Pra sentar pra mim agora Sentou? Próxima Quicou? Próxima Sentou? Próxima Quicou? Ei 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 Você sabe que o mundo gira A fila anda Não cosme pra cima pra não cair na xereca A fila vinha Tudo que vai Bota Taca bunda que eu taco a piraca Tudo que vai Bota Taca bunda que eu taco a piraca Tudo que vai Vai Bota Taca bunda que eu taco a piraca A fila anda Taca traca gira E se eu tu fizer bem Hoje nós te engravida A fila anda Taca traca gira E se eu tu fizer bem Hoje nós te engravida Aqui no Mandelão só tem mina que dá da hora Aqui no Mandelão só tem as que sentar da hora Mas aquela ele tá sentando mal, mano E agora? E fora, e fora Vai ter que sentar bem se tu quer sentar na pinoca E fora, e fora Vai ter que sentar bem pra sentar, sentar na pinoca Tá velado, né? Quer me tirar porque eu ando de ciclone, né? Perto das suas amiguinhas eu não sou nada, sou um lixo Sou brega, né, Lavi? É, né? Gostei com as suas curtidas, quer se achar perto de mim, né? Quer pagar de mala pros quebrada, né? Mano, depois de gozar todo mundo é igual Ticlonado, meia na canela Eu passo o saco nela Passo o saco nela Eu tô Ticlonado, meia na canela Passo o saco nela Passo o saco nela Ela é Patrícia, eu sou favela E mesmo assim eu como ela Passo o saco nela Passo o saco nela Quem diria a famosinha chonadinha no favela Passo o saco nela Passo o saco nela A famosinha do Instagram com MC Lan virou cadela Vem cadela Vem cadela Vem cadela Vem cadela Nós catuca 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 nela Nós catuca 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 nela Nós catuca nela Tuca nela Tuca nela Nós catuca nela Tuca nela Tuca nela Tipo Vavazia, tipo Babel, tipo R10, tipo todo mundo Vem ladrão, quem diria hein ladrão Quem diria hein ladrão Quem diria hein ladrão Música de aniversário hein ladrão MC lá novamente Cheira azar É tudo em família Onde compra o pau, não se nega a carne Ô seu João, eu vou te dar uma notiz Ô seu João, eu vou te dar uma notiz Ô novo, tá comendo a tua filha E o lá, tá comendo a tua filha E o tezinho, tá comendo a tua filha Ô novo, comi as primi e o tezinho comi as irmã Ô novo, comi as primi e o tezinho comi as irmã Essas meninas cachorras, ela não quer fuder são Essas menina cachorra, ela não quer fudeçã Dá bala pra ela, elas transam até de manhã O novin comia as primeiras, o tezinho come as irmã O novin comia as primeiras, o tezinho come as irmã E aí, tezinho, e aí, novinho? E aí, mano? Para com essas ideias aí, truta Não, não, tá bagunçado agora, bagunho tá bagunçado não, truta Vai, continua com essas ideias aí, tá panguando Você tá chapando, tá chapando novão, chapou novão Nessas ideias aí, truta Querendo comer a filha dos outros aí, vai, truta Seu João vai te pegar com a peixeira dele aí, truta Vai, vai cortar seu saco, truta Vai arrancar seu pinto fora, ladrão Para com essas ideias, tô tirando esse papo Porque eu sou seu amigo, truta Quero ver você morrendo por causa de piranha, ladrão Essas piranha aí, truta O pai da mina tá bravo, truta Vai, continua com essas ideias pra você ver aí, truta Bagunho tá bagunçado não, ladrão Pinto louco Onde como pão, não se nega a carne O seu João, eu vou te dar uma notiz O seu João, eu vou te dar uma notiz O Novin, tá comendo a tua filha E o Lá, tá comendo a tua filha E o Terzinho, tá comendo a tua filha O Novin, come as primeiras e o Terzinho, come as irmãs O Novin, come as primeiras e o Terzinho, come as irmãs Essas meninas cachorras, ela não quer fudeçã Essas meninas cachorras, ela não quer fudeçã Dá bala pra ela, ela transa até de manhã O Novin, come as primeiras e o Terzinho, come as irmãs O Novin, come as primeiras e o Terzinho, come as irmãs É, Gustavo Martins Não para, hein Não para, não, não para agora não, hein Tá maluco? Aí, vou te contar uma história Uma vez a Novinha chegou pra mim assim e falou Sabe aquele, aquele beat que tem aquele toquinho Aquele toquinho assassino Que quando a gente tá na brisa O bagulho deixa a gente muito doido Cê tem ele aí, Gustavo? Isso, é isso aí mesmo Eu quero ver agora você fazer um beat com essa porra Pra gente ficar muito louco aqui no baile Pra gente dançar até de manhã, embrazzando Solta aí, vai Vai jogando, boom Vai jogando, boom Vai jogando, boom Tô ficando conhecido como imã de T-Rex Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Eu vou comer, eu vou comer Eu vou comer, muita fé, eu vou comer, eu vou comer É pau nelas, pau nelas, pau nelas Não, não para não, continua porra É que eu já tô ocupado com a novinha aqui Depois a gente conversa, sem problema É pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachotras da favela Vai na piroca, amor, tá bom demais Chega pra frente que eu vou encaixando, achando, achando atrás Vai na, na, pai Piroca, amor, tá bom demais Chega pra frente que eu vou encaixando, achando, achando atrás Cheguei chegando, escuta o som É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Que senta, que escorrega Quem senta, que escorrega Escorrega, escorrega Quem senta, escorrega Escorrega Quem te deu cachaça Foi o Lão, foi o Fiote Quem te deu cachaça Foi o Lão, foi o Fiote Aquelas fode Fode Louca de Ciroc Fode Fode Louca de Ciroc Fode Fode Louca de Ciroc Elas não causam invejoso Que é nóspia firme e forte Aquelas fode 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 Louca de Ciroc Fode 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 Louca de Ciroc Ela chegou na briga e perguntou o que ela tinha feito no dia anterior Que ela tinha bebido muito, vaporou muito lança, fumou maconha Tomou muita cachaça que o Fiote e o Lão deu pra ela Fala aí, quantas pica tu sentou novinha Fala aí, quantas horas tu tranjou Fala aí, quantas pica tu sentou novinha Fala aí, quantas horas tu tranjou Foi quem mandou tu bafura, o lança do Elipo Foi quem mandou você fumar, o beck do Elipo Foi quem mandou você fumar, o beck do Elipo Foi quem mandou você fumar, o beck do Elipo Na brisa da cachaça é que a novinha Vai, cara pica, cara pica, cara pica Cara pica as mena, vai, vai Cara pica, cara pica, cara pica, cara pica Tô maluqueiro E essa porra vai estourar acima no Chelsea Ai, 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 ai Oi, 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 oi De ti a ser vida louca, o aluco Oi, 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 oi Oi, 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 oi O aluco, o aluco Eu tava mal, dele O aluco, o aluco O aluco, o aluco O aluco, o aluco O aluco, o aluco Hoje ela vai causar Vai fuder com o bloco tudo Até o dia clarear A mulher que é sacanagem 24 horas por dia Tá mais recada por cima da pica Mas só puta, só vádia Tá mais recada por cima da pica Simbona pica Mas só puta, só vádia Mas só puta, só vádia Mas só puta, só vádia Tá mais recada por cima da pica Essa piranha do Parque União Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Não vai se decada, pousseu pra na piroca Vai sua puta, sua favorita Não vai se decada, pousseu pra na piroca Vai sua puta, Caralho Gosta de 생に Senta no pai Essa piranha é do Paco Neal, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Não vai ser decada, você ir para a pica, vai sua puta, só valdia Não vai ser decada, você ir para a pica, vai sua puta, caralho Não vai ser decada, você ir para a pica, vai sua puta, caralho Não vai ser decada, você ir para a pica, vai sua puta, caralho E aí meu mano Dente Mais uma pisada E aí Tchau, tchau.